Aí conheci uma das minhas companheiras, onde tive dois filhos, hoje moram aqui, eu tenho um filho de 20 anos, a menina 17, meu filho já curso agronomia em Passo Fundo. Nasceram em Campo Grande os dois? Não, eles nasceram aqui em Birubá, pelas mãos do doutor Jorge Librelotto, parente, primo da minha mãe também, pelas mãos deles. E desde então estamos aqui. Como é que era Campo Grande quando você chegou lá? Era tudo diferente, a gente acostumado com cidade interiorana, o interior, é um mundo totalmente diferente, é uma rotina diferente, uma visão diferente, mas foi muito, esses quatro anos que fiquei lá, foram muito gratificantes, aprendi muita coisa, a viver fora de uma bolha que a gente é acostumado às vezes, devido ao convívio familiar do interior, da colônia. Então a gente sai fora um pouco daquela tua visão de casa. Dos pequenos agricultores. Dos pequenos pequenos, conhece outras pessoas, outra maneira de trabalhar no campo, mas a pecuária é forte lá, né? Hoje a agricultura também, mas a pecuária também domina bastante lá, né? Sim. E na época já existia a possibilidade de se comprar terras lá, terras baratas? Nessa época não, porque meus parentes, quando foram para lá, foram em 78, se eu não me engano, 79, a região de Cidrolândia, ali, Maracajú. Aí abriram. É, ali era tudo cerrado, então ali eles abriram. A família Stefanello saiu daqui, da colônia São João, vendeu uma parte da fazenda e investiu lá. Dali foram para o Mato Grosso também, chegaram a ter na Bolívia, áreas. Então hoje eles têm áreas ali na região de Cidrolândia, que tem algumas raízes da família ali, e Campo Novo do Pariscis. Por que que quem sobe não volta, Campo? Dificilmente a gente vê esse movimento de retorno para o Sul. É, eu acho que as oportunidades de expansão territorial, mas não é fácil. Eles penaram bastante tempo, porque é começar do zero, né? Sem condições de infraestrutura de nada. Não tinha água, não tinha luz. Sem água, sem nada. Sem estrada. Meu pai foi, subiu com meus tios, no primeiro momento, subiram de Fusca, entre quatro. Foram até o Campo Novo, de Fusca. Aqui? De Cruz Alta? Daqui, de Cruz Alta, foram de Fusca. Até Campo Novo. Até Campo Novo. Então, tu chega em Campo Grande, Campo Grande tem que ir a Cuiabá, e de Cuiabá e a Campo Novo dá mais quatrocentos e poucos quilômetros, né? Então, foram olhar as áreas que eles tinham comprado. Tinha um posto, Campo Novo do Pariscis, tinha uma pousada, sei lá se dá para dizer se era uma pousada, enfim, um postinho de gasolina, um boteco e um cerradão, só. E hoje vai lá ver Campo Novo, é uma baita cidade, né? Enorme. Eu faço desde 2000 que eu não vou ao Campo Novo, que tem meus primos que moram lá, né? Não tive ainda como retornar lá num momento mais próximo. Hoje a família da Stefanelli Ciprande e do Artêmio aí mora em Ibirubá. Mora em Ibirubá. Nós tivemos agora, sondando, tinha até a possibilidade de nós ir para Cruz Alta morar. Por causa da afinidade com a doutora Paula lá, né? Até adquirimos um terreno ao lado da prefeita lá. E aí, com aquela Cruz Alta, a gente já está aqui. Eu moro em Ibirubá há 16 anos, né? Então, vi essa Ibirubá dar um boom agora, né? Meteórico, né? 16 anos, Ibirubá mudou muito, né? Então, aqui a gente tem um laço de amizade familiar, é uma cidade aconchegante, é mais tranquila, né? Então, não me senti à vontade, né? Assim, definitivamente, de ir para Cruz Alta. Eu acho que aqui é minha terra, né? Então, vamos ficar por aqui. Vamos recuperar um pouquinho desse boom aí que você fala, né? Dos últimos 16 anos que você viu a cidade crescer, Artêmio. E você acha que isso se deve a quê? Qual é o movimento que acontece lá há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, que acaba deixando Ibirubá nesse patamar, né? Porque quem nasce em Cruz Alta, quem mora há 4 anos lá no Mato Grosso, volta para cá, começa a acompanhar, né? De uma forma mais global aí o que acontece. Por que que tem alguns municípios que destravam, que crescem, que vão, e outros que ficam naquela coisa e, às vezes, até diminuem de tamanho, que nem Cruz Alta está diminuindo? Pois é. O agro, né? O agro, acho que é a grande alavanca aí econômica do país e do mundo. E Ibirubá, como se diz, conseguiu pegar esse barco andando, né? Se diz, o cavalo encilhado passa uma vez só. E os gestores de Ibirubá e os empresários em geral, a comunidade, né? Pegou esse boom, acompanhou essa evolução, né? A indústria local se fortaleceu. Vamos pegar o exemplo da Vence Tudo, que era de Alfredo Brenner. Ali, hoje, está essa imensa potência, as margens da rodovia, né? A Indutar, enfim, a parte do cooperativismo também, a Cotribá, cresceu muito. E, entre outras empresas paralelas, pequenas, médias, aquela, aquele trabalhador de fundo de quintal, de operação de tornearia, a gente vê hoje, se a gente andar nos bairros de Ibirubá, você vê uma lá, uma oficina de tal coisa, uma tornearia fornecendo peça para... Enfim, uma coisa que a gente via, e eu, era na região da Serra Gaúcha. Muito comum você ver essas empresas de fundo de quintal. E por que isso não acontece em Cruz Alta? Qual é a diferença, além dos 55 quilômetros que separam Ibirubá e Cruz Alta? Eu acho que é a questão mais, acho que, cultural, né? Das administrações, eu digo, vamos pegar de 40 anos para trás. Desde que nós morávamos ali na colônia de São João, meu pai tinha que ir para Cruz Alta, né? E sempre comentava que estava tudo no entroncamento viário, saiu o asfalto, primeiro saiu todo o asfalto, né? Bom, agora Cruz Alta vai dar um boom, né? Mas aí travou na questão de gestões públicas, né? Mas isso de logo dos 40 anos ali, perderam as oportunidades. Hoje a Paula está tentando resgatar isso. É um pouco mais difícil, mas eu acredito que aos poucos Cruz Alta vai tomando o seu lugar que merece também. Artemio, aqui em Ibirubá, você acompanha também muito de perto a política, né? E a pergunta da nossa live hoje, né? O gancho da nossa live é, agricultor acompanha política? Eu queria recuperar contigo em que momento da sua vida você começou a usar o tempo do teu dia, um pouco dele aí para observar esse movimento político a nível de Brasil, de Estado e local? Acho que a política já começa dentro de casa, dentro da nossa família, né? Tudo é... Tu nunca tomou uma decisão sozinha, né? Tu precisa de opiniões, né? De pessoas. E a agricultura não tem como estar fora da política. Ela depende diretamente da política, de representantes nossos lá, olhando por nós, né? Buscando meios de recurso para a agricultura. Nós dependemos disso. É inevitável. Então, às vezes, a gente fica tão desgostoso com certas situações políticas e representantes que a gente diz, bom, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha profissão, né? Eu não dependo disso aqui, né? Não quero nem saber, né? A gente abre um noticiário qualquer na TV, ah, tu escuta que tu não quer ouvir, tu perde a desliga, é automático, né? Não quero ouvir a opinião... Tu tem, às vezes, uma linha que tu segue, né? Partidária ou ideológica. Aí, o que vai contra você, você automaticamente desliga. Mas, se a gente ficar nesse comodismo, a gente vai ser afetado também. Por quê? Porque a gente depende de recursos hoje no agronegócio, o agricultor depende, e depende de leis, né? Para que venham esses recursos para dar o continuado, o crescimento. Ninguém compra uma máquina agrícola, por exemplo, à vista. Às vezes, tem até o recurso à vista para comprar, mas, às vezes, é melhor tu utilizar esse capital de outra maneira, né? Na infraestrutura da tua propriedade, e tu pegar um recurso do banco, com o seu juro justo, e pagar ao longo do prazo. Tu amortiza, no tempo, essa despesa. Enfim, é mais ou menos por aí, né? Então, nesse contexto hoje que nós vivemos, né? Nos últimos 10 anos, vamos puxar aí, As pessoas costumam comparar governos, né, Artemio? E tem uma pergunta, sim, que é muito feita, né? Entre esquerda e direita. Por exemplo, o governo Lula, lá em 2002 até 2010, esses oito anos do governo Lula, eles foram ruins para a agricultura? Não, muito pelo contrário. Onde nós tivemos taxas mais baixas de juros, em algum momento, né, no agro, foi no governo Lula, e uma parte no governo Dilma, mas no governo Lula. Hoje nós temos taxas de juros insustentáveis, né? Se fala em 16%, 18%. Na época do governo Lula, ali, em algum momento, né, de ascensão, nós tivemos juros de 3%, 5%, o pequeno, ali, 2%, né? Então, nem tudo é ruim. A gente não pode... Ah, porque eu sou de esquerda, só defendo a esquerda, sou a direita. Acho que não é por aí, né? Todo mundo tem seus altos e baixos na parte da questão política, né? Então, eu não gosto de criticar nem o partido A, nem o B, né? Tem suas ideologias partidárias, às vezes não bate com as tuas ideologias, com os teus princípios, mas tem pessoas atrás desses partidos. Ali que faz a diferença. Essas pessoas, você tem que avaliar a pessoa, né, não só o partido. Hoje, se fosse achar um só motivo, talvez fica difícil, mas o que gera animosidade do agro com o governo Lula? Por que não há essa afinidade? Aonde se deu essa ruptura? Olha, aí é meio complexo, né, a gente avaliar. Não tem só uma resposta, né, mas é... É muito complexo, né? Eu acho que veio uma disputa muito grande da direita e da esquerda, que criou um bolsonarismo, um lulismo aí muito acirrado, né? Esqueceram algumas particularidades, mas isso é... É muito difícil a gente opinar, porque a gente é muito mediatista, é muita emoção, às vezes, né? Mas não saberia, assim, qual que foi o... Uma parte da opinião diz que veio dessa proximidade com o MST. Você tem esse medo, Artêmio? O agricultor, ele nutre essa resistência contra o MST? É... É complicado, viu? O MST, com esses dias, eles têm uma maneira de atuar meio discordante de outras coisas, né? A gente tem, a gente como agricultor, a gente tem mesmo, imagina, você trabalhou a vida toda, teus pais lutaram para ter o que tem hoje, deixar para uma sucessão, uma propriedade onde a gente produz, né, alimentos para o mundo, para a região, para chegar um grupo aí de pessoas e invadir, eu acho que tem outros mecanismos, meios de atender esse grupo que não seja dessa forma também, né? E um pouco, às vezes, a lei não ampara nós também, como agricultores, deixa nós meio na dúvida, né? Então, acho que aí cria esse medo, sabe? Tu não tem essa segurança que tu está em cima, é teu mesmo, sabe? Então, cria. Mas... São algumas coisas que começam a explicar... Explicar... É, explicar atitudes, né? De alguns, um lado e do outro, né? Como é que se diz, como eu vou dizer, aquela incentiva para um lado de... De um governo, digamos, mais esquerdista, né? Mais tendência socialista, incentiva essas pessoas, sabe? Então, sei lá, cara. Espero que, no longo do tempo, isso vai se ajeitando e vai mudando essa configuração toda aí. Um abraço aqui do Adriano Pereira, grande capitão. Capitão, você era do Exército? Não, não, né? Eu não sei. Titular capitão. Ah, certo. O Adriano, nossa, é meu braço direito, Adriano, né? Teve junto na caminhada aí, claro. Na campanha do Rafael aí, né? Sim. O Evandro Henriquez de Campos também. O Vandor Roca aí, colega de aula na Fortaleza dos Valos aí também, já de longa data aí. O Francisco Ort Espada também, manda um grande abraço ao amigo. O Chico, um grande abraço para ele também. Jéssica Machado, diz que você é uma grande pessoa de uma humildade incrível, merece tudo de melhor. Obrigado, Jéssica. E com certeza é um ótimo candidato para a nossa região. Opa, começou a aparecer aqui a palavra candidato, né? A Jéssica Machado. Sim, sim, conheço. A Jéssica, nós ali empenhamos em uma campanha do Cututa. Apoiou o Tuta ali, nós trabalhamos junto ali um tempo ali na campanha do Lula, na época, que o Tuta é candidato a vereador, né? Leonel Lopes Pereira também. Boa tarde, meu grande amigo Artemis. Se for candidato, pode contar comigo. Grande abraço. Obrigado. Mas olha, eu até estou surpreendido aqui com essa movimentação aí, Artemis. Você está pensando realmente, já tem definido aí um futuro político? Pelo que a gente vê aqui, já tem esse movimento. É, isso aí começou num papo descontraído ali com algumas lideranças, com a Paula, com o Rafael. Na brincadeira ali, na campanha do Rafael, o Rafael sempre dizia, ai, meu vereador, não sei o que. E há possibilidade sim, com certeza, há possibilidade sim de pôr o meu nome aí para a comunidade ibirubense aí. Você hoje quer ficar em Ibirubá e ver o teu futuro aqui? Com certeza. Já está definido, né? A gente vai ficar em Ibirubá, né? Pelas raízes familiares que nós temos aí, as amizades, né? E como é que está esse cenário político em Ibirubá, na tua opinião? O Frentão está fazendo um trabalho adequado, bom, deve continuar? Ou é o momento de se mudar alguma coisa? Como é que você analisa isso para daqui a um ano? Olha, cara, assim, é... Eu não gosto de opinar sobre partidos, a atuação, mas eu acho que o Frentão fez um trabalho bom, está fazendo também. Ninguém é perfeito, né? Eu sempre digo, é fácil a gente criticar quando está de fora. Às vezes, quando você está lá dentro, muda todo o cenário, né? Mas aí, um grande abraço para o nosso prefeito Abel, né? O nosso grande, grande prefeito aí, né? Então, vai deixar a sua marca também aí, vai abrir as portas para outros nomes do lado partidário dele, vai ter outros nomes também ao outro lado também. Então, acho que vem nomes interessantes aí que vai somar para a comunidade. Você hoje é MDB, né? Hoje não. Parece que uma vida inteira... É, esse é meio de berço já, acho que... Eu tinha uns 10 anos quando o Pedro Simão ia para a TV, logo que o pai tinha comprado na televisão. E dava os discursos dele. e ela sentava na frente da TV e ficava escutando. Tenho afinidade mais pelo MDB, sim, né? Não tem como não ter. Como é que você vê o MDB, Arteme, no quesito, assim, estadual e federal, né? O MDB é um partido muito antigo, criou raízes, estruturou suas bases e, ao longo do tempo, teve também as suas disputas internas, né? Teve aqueles momentos em que as pessoas pensaram de forma diferente. E hoje a gente vê, por exemplo, na base do governo Lula, o MDB, lá com a Simone Tebet, a gente vê muitas pessoas fazendo oposição ao governo Lula, né? MDBistas de carteirinha, né? Pessoas, por exemplo, como Osmar Terra. A nível estadual, nós vemos o MDB hoje com o governo Eduardo Leite, né? E como é que você, enquanto um partidário aí, uma pessoa que tem esse... essa visão local mas também quer olhar o todo, como é que você se posiciona? É, o MDB é um partido enorme, né? Não é indiscutível, né? O mérito desse partido, né? PMDB, depois MDB, agora, né? E eu acho que polarizou bastante essa política, né? Agora, nacional, nessa última campanha aí. Então, eu acho que, tipo, ah, o Artemio tem opinião é mais de direita, ficou no partido e defendeu... Se conseguiu abrir esse leque, né? Ah, você é... Você tem que seguir a cartilha do partido. Eu acho que quebrou um pouco esse paradigma, esse tabu, né? Eu acho importante isso, né? Uns apoiam mais um lado governista, outros apoiam mais o outro. Acho que isso faz parte da democracia. A opinião e a escolha é própria. É própria. Isso é com tudo. Então, isso é... Você consegue evoluir, né? Como pessoa, né? E você aceitar. Bom, eu tenho essa minha linha de pensamento. Agora, porque o fulano, eu tenho que ser... Saio fora ou fico dentro do partido? E eu acho que abriu, hoje, deu essa oportunidade, né? De as pessoas, ou o partidário, ficar no partido que você acha assim também, ou sair para outro partido que seja mais próximo às suas ideologias, ao seu pensamento. Mas o MDB aqui na região é muito forte, né? Tem lideranças aí que tem um respaldo muito grande, né? E tem condições aí de fazer um ótimo trabalho, se retornar um dia a gestão dentro do município aí. O partido mesmo não tem essa ideia, não tem um posicionamento de direita ou de esquerda, né? Eu não sei te dizer assim preciso. Historicamente... É, porque assim a gente é tipo... Eu sou mais tipo... Como assim? A torça para o Inter, enfim... A gente não lê a cartilha do partido. Agora a gente vai ter que começar a se inteirar mais, né? Da cartilha toda do partido. Da caminhada histórica. Da caminhada histórica, né? Mas a caminhada aqui de Birubá, né? Eu acompanhei ali na época do Lula. Logo que eu cheguei, né? Era recente, né? Grande amigo, né? Meu também, o Lula. Isso era em 2004? Ou foi na primeira ainda, em 88? Não, foi na última. Na última eleição. 2004 a 2008, aí. Eu tenho, assim, uma pessoa que também eu converso muito, né? Que é uma liderança, que é o Tuta, né? Grande amigo da família, doutora Miriam, amiga de anos, né? Da nossa família. Então, o Tuta, o Paulo Facu, são pessoas que têm uma experiência, né? Então, agora a gente está pretendendo entrar nessa caminhada, a gente troca ideias, escuta alguns conselhos, né? Tem, por exemplo, a possibilidade do MDB compor aqui no município com o PL, né? Com uma base nova, renovada? Você apoiaria? Olha, isso depende mais deles, né? Eu não faço parte, assim, da... Executiva. Da executiva deles, né? Eu acho interessante, mas essa é uma opinião minha. Seria muito interessante também, né? Mas isso cabe aos dois lados, né? Sentarem e discutirem esse assunto, a questão. Mas eu apoiaria, sim, sem problema nenhum. Até porque o meu compadre, né? Parece que está pretendendo aí ser candidato na majoritária. Com certeza. Luciano Reva. Luciano Reva. Com certeza apoio ele, sim. É um nome que te agrada. Não porque você é compadre dele, mas vamos olhar... Não, é um nome que eu conheci, já conheço, não é de hoje, né? Tem uma competência muito grande. Eu acho que ele está... É um dos nomes que estaria preparado, né? Para administrar o município aí com excelência. Como é que você vê o Abel se lançando como candidato, pré-candidato, deputado estadual? Tem chance? Acho que todo mundo tem chance, né? Todo mundo tem chance. Ninguém lança uma candidatura sem chance. Ninguém entra no time para perder, né? Mas eu acho que tem chance, sim. O Abel é um cara que tem um vasto conhecimento. Quantos anos de política já, né? Conseguiria unir um projeto em torno dele, será? Não sei. Isso eu já não sei o que dizer, né? Pode conseguir como pode não, né? Hoje, o Artêmio é um, não vou dizer um soldado, mas é uma pessoa que trabalha para e passo aí com o Rafael Braga. Com certeza. O que o Rafael Braga pode contribuir para a nossa discussão de política administrativa da região? Muito. O Rafael hoje, só para tu ter ideia, o Rafael hoje está nos Estados Unidos, na comitiva com o governador de Estado. Está junto. Hoje eu estava assistindo a Jovem Pan. Toda manhã eu assisto a Jovem Pan, porque eu acho que hoje o noticiário é o mais coerente com algumas coisas. Então, o jornalista entrou a matéria nos Estados Unidos, onde está o governador, está o Arthur Lira lá, está empresários que foram juntos nessa comitiva. Se não me engano, o governador de São Paulo... São Paulo e o Tarcísio estão juntos. O Tarcísio está junto. Então, olha só a dimensão que o Rafael está entrando. É quase um braço direito do governador. Quase. E eu te digo que é o braço direito do vice-governador. Do vice ele é. Porque são compadres. E agora é do governador. Então, acho que o Rafael tem muito a somar para o nosso município. É uma liderança muito importante. Ele já esteve aqui discutindo algumas pautas locais, entre elas aeroporto, toda essa questão logística. Cruzalta é um referencial logístico muito forte, porque tem ali ferrovias, tem o entroncamento de BRs, tem um aeroporto que está ganhando também protagonismo. Qual é o principal projeto para a região, na sua opinião, Artêmico? O que os políticos precisam se debruçar sobre? Infraestrutura. Infraestrutura, dar condições para o empresariado vir, se instalar na região, dando condições para o empresariado, automaticamente dá condição para os trabalhadores. Tudo melhora para a população. Tudo traz recurso, aquece a economia do município, dá mais poder de compra para a população. Enfim, abrange uma gama muito grande. É gerar riqueza e renda. É gerar riqueza e renda para o bolso de todos, principalmente para a população. As discussões, hoje, depois da pior seca que o Estado viveu, você acha que o governo está levando essa discussão realmente com a seriedade necessária e está tomando as atitudes necessárias? Ou vocês que estão lá na porteira para dentro estão escutando a mesma historinha de sempre e, na verdade, pouca coisa muda no fim? É, hoje está meio estagnado essa questão dos recursos que a gente está esperando para a nova safra de verão, de inverno. Então, os recursos estão escassos. Como eu disse, tem recurso, às vezes, tem recurso próprio, particular das agências bancárias, mas é recurso caro. Juro mais alto. Juro caro. Mas parece que está vindo algum pacote aí para frente. Vamos aguardar que venha algo interessante, até porque essa seca aí, mais uma grande que afetou o Estado todo, não sei, uma das maiores que até do ano passado. Exato, a maior foi. Com certeza. Você vai plantar trigo agora no inverno? Pô, planta trigo, planta o trigo, planta o canola, planta a veia branca. E está tendo uma expectativa boa de clima, de produção? Então, aí que está. A gente está meio indecis, porque já era para ter saído a laninha já há não sei quanto tempo. Acho que agora saiu, né? Com todo esse acúmulo de chuva agora durante essa semana aí. E se entrar o elnuinho, nós vamos ter um clima mais úmido, mais chuvoso no inverno. Particularmente, atrapalha a cultura do trigo. Mas hoje o tempo está tão instável, a gente não sabe se começa a plantar em mais, ou planta em junho, ou deixa para plantar em julho. Não sabe se pega a geada mais no cedo, pega a jada. Então, a gente não tem mais esse calendário mais certinho dos plantios. A gente tem que ir mais ou menos, como se diz, para introduzir uma cultura, tem que olhar a tendência do clima para os próximos 15 dias. No outro dia, olhar de novo, olhar de novo, até que você achar um meio termo ali, você começar. Tem que ter um sexto sentido. É, o agricultor hoje acho que tem que ter uns quantos sextos sentidos. Tem um santo forte aí, né? Que coisa, é. A gente escuta o agricultor falar. Mas isso a gente está acostumado. Isso, como se diz, a gente não surpreende mais, né? Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Choveu. Deu para guardar água? Deu para se preparar para armazenar essa água? A pergunta que as pessoas fazem, né? Porque, como é que hoje a legislação está para o agricultor armazenar água? Vocês estão conseguindo, né? O governo tem sido parceiro, né? Para pensar uma solução. Agora chove 20, 200 milímetros de chuva aí em uma semana, uma semana e pouquinho. Essa água conseguiu ser armazenada ou ela foi embora? Acho que a maioria foi embora também, né? Então, isso é algo que está sendo discutido pelo governo do Estado. Pelo que, às vezes, o Rafael começa a trazer para nós, que é a questão de desburacratizar, né? Fipã. É, tudo. Órgãos ambientais. Facilitar, né? A questão, né? Para essa armazenação dessa água, né? Que vem de cima, né? E a extração da que vem de baixo também. Exatamente. Vocês têm pivô lá? Não, nós não temos pivô. Isso está no plano? Está no plano. Está no plano, sim. Para garantir, tem que ter. Tu não vai garantir 90%. Talvez tu garante algumas setorials dentro da propriedade, né? Dentro da área total, tu garante ali 30%. Já tira o custo. Até a questão geográfica. Tudo é questão geográfica de cada propriedade. Tem propriedades aí que, às vezes, conseguem colocar irrigação. E 80% nossa particularidade, nossa propriedade, acho que nós não conseguimos. Fazer uns 30%, 40% é possível. Mas é questão geográfica, né? Sim. Mas essa é a tendência do futuro. Com certeza. E aí o governo tem que entrar com linha de financiamento. Tem que dar uma mão, né? Facilitar, não dificultar, né? Porque a gente gera riqueza para o Estado, para o país. Alimento para as pessoas. Essa é a questão, né, seu Arteme? Eu também concordo e acho que agora está na hora, mais do que nunca, de se estruturar, né? Licenciamento mais rápido. Fazer realmente o que deve ser feito e não ficar só no discurso, na foto do gabinete, né? Vamos aguardar, né, Andrei? Vamos aguardar o que vem aí, ver se não fica só nas promessas, né? E de promessa, todo mundo já está cansado, né? Mas eu acho que uma geração nova de políticos que está entrando em âmbito nacional e estadual, eu acho que alguma coisa, aos poucos, vai mudando. A questão na política, nós somos muito imediatistas. Nós queremos resoluções para amanhã. e na política, nós estamos aprendendo que não é bem assim. Demora. Às vezes, é um pouco mais moroso. Mas aí que está. Nós, como os eleitores, e elegemos nossos representantes, nós temos que cobrar, né? De uma maneira ou outra, a gente tem que cobrar. Não simplesmente votar e virar as costas. Eu acho, assim, que a população que elege em seus... Vão, cobre, vão na Câmara de Vereadores, vão assistir uma... Como é que se diz? Uma... Uma sessão. Uma sessão da Câmara. Vão lá ver se o teu representante está atendendo o que ele lhe prometeu. Vão lá ouvir. Não deixar uma Câmara vazia. Câmara de Vereadores é a casa do povo. Tem que estar lotada. E é aqui na base, na casa, que tu começa a fazer as mudanças. Não começa a fazer mudança em âmbito federal para baixo. Começa a ter em âmbito municipal. É na base mesmo, né? É na base mesmo. Isso é em tudo, né? Você acha que a política de Brasília é uma fotografia do que acontece também nos municípios de Tomalá da Cá? Infelizmente, ainda é. Muda só o local. É. A gente vê, né? O costume é o mesmo. O costume é o mesmo, né? Isso tem que mudar essa cultura, né? Por isso que o muito político fica desacreditado. Às vezes vão pedir voto numa época ali, quando vão de novo, às vezes são xingados. Eu já senti isso na pele, acompanhando o meu candidato a vereador. Então, não xingaram ele, porque não conheciam ele, mas o que já passou o histórico anterior de outras, né, candidaturas e políticos e candidatos foram... E a gente escuta cada coisa, mas espero que daqui pra frente comece a mudar o político que seja mais respeitável, respeitado, né? Claro. Pedro Henrique Stefanello também mandou um abraço aqui na Escuta. Nosso futuro. Grande liderança o Pedro aí. Eu acho que tem um futuro, eu digo pro parente, parente, tá na hora, né? Parente também, né? É, mas é um cara aí, ó, excepcional aí, tem conhecimento de política, ele já é mais vivido que a gente, né? Legal. Artêmio, quero agradecer, né, a presença, agradecer aí a sua vinda aqui na rádio, né? Deixar as portas sempre abertas aí pra quando você quiser ocupar o espaço pra falar sobre política, falar sobre ações comunitárias, né, sobre o agro, enfim, é importante a gente ter essas pessoas aí dispostas a levar essa informação pras pessoas que estão acompanhando em casa. E eu queria te perguntar uma curiosidade minha aí, essa tatuagem no teu braço, ela representa o que pra você? Representa passagens na minha vida, sabe? Tem muitas coisas aqui que foram momentos que a gente passou, né, e pra gente não esquecer as nossas raízes, né, familiares, né, que fazem par filhos, mãe, né, esposa, né, então tudo tem uma passada, uma dificuldade, não é nada aleatório, né? E ficam eternizadas além da mente e também no corpo. E às vezes o cara olha pra elas e lê, bá, eu passei por isso, né? Eu sempre digo, na vida tudo passa, os bons momentos, os maus momentos, é cíclico, né? Não vai viver um eterno mar de rosas, né, nessa caminhada. Mas eu quero agradecer, André, a oportunidade aí da rádio, aí, né, quero agradecer os ouvintes, aí, o pessoal de Ibirubá, a população de Ibirubá, aí, estamos à disposição, aí, né, e quando precisar, aí, algum outro assunto que a gente domina mais, né? Hoje você participa de alguma associação, entidade, cooperativa, tá inserido em alguma atividade comunitária, Artel? Eu sou associado a contribar, né? Faço parte da Casa Espírita Sublime Redenção, onde eu faço parte da diretoria ali, mas, não, assim, mais essas entidades, hein? Tá disposto aí a contribuir? Com certeza, estamos aí pra somar, não pra diminuir. Que legal, e é isso que a gente precisa, sem dúvida, né? Legal, obrigado, Artel, mais uma vez. Eu que agradeço, mais uma vez, hein? E a entrevista do Artêmio fica disponível aí pra você acompanhar novamente aqui na página da Rádio Cidade e também no canal do YouTube do jornal Alto Jacqui pra conhecer um pouquinho mais aí.